Oi gente, hoje eu vou brincar com os meus brinquedos Olha pra cá Olha pra frente, ele tá ali Olha, isso, agora você vai, canta pra mim Doce, 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 a vida Vai, canta pra mim Doce, 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 a vida Por que você não tá cantando? Canta pra mim Doce, doce Mãe, ela não pergunta pra mim O que eu faço agora? Eu quero brincar com os meus brinquedos Gente, ela saiu, vamos, vamos, vem cá É bom hoje estar com você Brincar com você Deixar como é solto Não sei se quiser Qualquer parte de conta A gente adota É bom ser moleque Enquanto moleque Certo pelo mamão Um beco de fã Menino, menina, que sabe o que quer Se tudo é lindo, é super incrível Tem cheiro de bala, capricho é Doce, 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 a vida é um doce Doce, 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 a vida é um doce Escolhe da boca Feio doce, pedaço do céu Doce, 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 a vida é um doce Fala, guia, 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 guia Escolhe da boca Feio doce, pedaço do céu Fala, guia Bom dia Bom dia Dona Rita está em casa? Ah, está sim, senhor Então vai chamá-lo Mas ela ainda está dormindo Não interessa A Roda está cansada da peça de ontem, né? Falando na peça Seu Eduardo Era nos braços da Laudelinha Ficou com o zóio branco Eu sou branquinho Seu Eduardo estava morto Mas que estava gostando, não estava E estava dormindo E vocês, por acaso, vão entrar Ah, vamos sim Se não a Rita não deixa, a gente foge Assim, ó Ah, bonito para ser empregado assim Melhor que o que? Ó, Eduardo Uma fofa para te contar Ó Vizinho ali, ó Aquele ali Vem se engraçar Pro lado da Laudelinha E a Laudelinha Deu um tapa na cara dele Assim, ó Eu vi Muito obrigado por edificar no dia Ó, topo Dividendo De vocês O que vocês estão fazendo aqui? A gente vai atender a porta Aquela porta aqui, ó Ah, vamos terminar de lavar a louça agora Vamos, vamos Vamos, vamos Vem, vem, vem A Língua Você passa um dia nesse caso Quebra um braço, uma chica E fala Olá, minha garota Bom dia Bom dia O senhor entrou hoje, hein? Diga-me se o senhor não dormiu Porque quem ama como eu amo Não dorme Pois deve estar morrida Aquela peça de ontem Dei para estar A feira de 16h Não é fácil, hein? Ah, não é muito difícil Deixar estar apaixonado Por Laudelina, né? Acredito Mas o senhor já vai saber de uma coisa Hum, Laudelina já tem namorado O quê? Ela já tem uma paixão Quem? O que é isso com um? Ora, em teatro? Mas, eu sei o que daria prazer Nos afastar completamente do teatro Se eu preciso por nós mudamos para o teatro Mas existem teatrinhos em vários lugares Ah, tem que alguma em que não haja? O senhor verá Ela olhará para o senhor para muitos olhos Dona Rita, você é meu bom anjo Que me traz esperança Oh, um discípulo de pautário Ajoelhado aos pretos da cruz A cruz é o amparo dos que padecem Que? A outro lado não só o cruz? Que padece, não é verdade? Na minha causa Sempre fui em dia As fenostras que soltaram o vento É cruel Sim, vou agora Que tal esquecermos isso? Sejamos amigos Bom treinário Sim? Vamos passar a noite, meu Eduardo É claro Pensando no meu amor Ai, eu também Pensando no meu triunfo Nunca me senti tão bem No meu papai de forgadinha O peito foi estrondoso Estava na plateia O ator brazão Foi convidado pela diretoria Depois do quartal Foi cumprimentado na caixa E disse-me Filha, tu não tens o direito De não estar no teatro Ou cometestes um estrianato De que é vítima A arte Que? E te disse isso? Sim, senhora Pois se eu tivesse Abitinho andado o troco Vai que lhe desenhar a minha sala Quando chegar Ao acaso da vida É O caso A senhora sempre fala o acaso Mas é o acaso O caso Mas que diabo é o caso? O caso é o pôr do sol O fim da vida Mas estava escrito o acaso No papel Foi erro do opista Dindinha Seu Eduardo tem razão Enfim Quando chegar Ao acaso da vida O acaso Ai, eu vou te ar Saia daí, seu ar Já venho me apresentando O papel de desperdício Por mais de cinquenta vezes Ah, cara, me salve em mim O desperta todo mundo A audição de Deus Perfeita, meu remato E que me aguarde o inferno Bravo, bravo, filha Tem muito talento Quem te disse? O pratão Ai, me perguntei Se eu chamei de arara Meu caro amigo Mas sem querer Mas vejo que é um curioso De muita habilidade Ai, que isso que se dissesse aqui Móbras e aeronopézes Já estão ensaiando novamente? É, pois é Ontem a monge Já acaba ensaiado Vai ensaiado E hoje pela manhã Vai ensaiá-la de novo? Não, senhor Não é um ensaio Mesmo naturalmente Na conversa Mas que você gosta Deu sozinho? Ah, minha senhora Veja a história da manhã Pois tem o dia todo muito ocupado Visto que ainda tem Uns contos de reis Para buscar até essa tarde Para poder partir Com a companhia Que estou organizando Bom, vejo que sou demais Não, não Demais não é Entretanto O assunto que me traz É muito redobado De qualquer forma Tem uma conversa Para poder fazer Até mais, minha garota Desconfio dessa menina Jamais, o Laudanino Até mais, seu Eduardo Passa a ver Passa a ver Passa a ver Passa a ver Eu saí, meu Jovem Ele descobri pela aurora Ai, sem querer Fiquem à vontade De mais, sem querer Sim, não Sim Sim Claudina Salve Eu Sem têma? Porém, sem pena. Bom, minha senhora, o caso é este. Vou propor um pouco as palavras, pois meus minutos estão contados. Devo acabar três contos de récitos logo hoje pela manhã. E aí, como a senhora muito bem sabe, a vida da artística aqui no Mar do Paiva é muito difícil. Cheia de vicissitudes e sem nenhuma garantia. E é por isso que estão fazendo com positividade. Beleza do grupo de leite. O pássaro mais franco, o Man-Bambi. Man-Bambi? Mas... Pra que? Como ver o corpo do Man-Bambi? Nunca era um romance cômico de cara? Não, senhor. Mas é uma pena. Mas se conhecer, se é mais fácil de explicar. O Man-Bambi é como um grupo conectado com o indivíduo. Que fica descida com o dinheiro constante. E que vai de cidade em cidade. De vila em vila. De folgação em folgação. De um espetáculo aqui e ali. Onde conta o teatro. Onde forma envolvida-lo. Aqui já está quem representou em cima de mulher. Nossa, mas parece uma vida tão dolorosa. Ah, minha filha, se engana. A vida do viajante é muito boa. Como uma companhia que ele faz parte. É como se fosse uma grande família. Mas estão todos unidos pelas mesmas alegrias, pelas mesmas tristezas. E concedem viver juntos. Bem, às vezes vive-se bem ou mal. Mas vive-se. E a paz dos incômodos e contralidários. A pedra do esforço. A luta. As vitórias. Se ali o artista é mal acolhido. Aí é carosamente inserido. E não sabe como pagar hospedagem para o céu. Mas adiante. Encontre a porta aberta diante de si. Mas, senhor Frazão, me diga o motivo da sua visita. Ah, minha senhora. É muito simples. Eu vim aqui convidá-la. Só então a delina vai aparecer na minha primeira rampa. Mas, senhor Frazão. Essa menina não se deixou no teatro. Por que não lindinha? É uma profissão como outra qualquer. Cada tipo que eu havia te concedido que fosse por aí fora. Não se me livre. Ah, minha senhora. Não se precipite. É triste que eu não sou mais artista pela profissão. E eu quero ao menos que diga que sim ou que não. E não irei insistir. Não. Proponho, Sra. Frazão. Não fizeram que ela fosse assim. Não seria normal bem. Mas, minha senhora. A minha última primeira dama, a Rosalha. Ficou do lado com o fazendeiro. Já até escandado. Recebi ao dia a participação da perimônia. Pode achar outra. Uma filha. Por meu gosto, aceitar. Por que o futuro me espera para ir de teatro? Casar com seu Eduardo? Tanananão. 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 Que não ganha o suficiente para me ver como um solteiro? Me encher de filhos e cuidados? Se tenho realmente, como dizem, algum jeito para a arte? Você melhor aproveitar a minha habilidade? Não. 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 Não é que me quebrou mais uma luta? Com licença. Vou ver o que pode saber. Senhor Caridão. Quando você ensina a partir com sua companhia? Ora, se não conseguir os três pontos direitos que me faltam. E a minha primeira dama também. Bom, irei com o senhor. Você? Mas a sua amadinha disse... Não importa o que ela disse. Já tenho vinte e dez anos. Sou dona das minhas próprias ações. Bem, imagina o convite que na minha exceção é demora. Mas olha, tome cuidado com o que vai fazer. Porque lá no fundo, a amadinha não deixa de ter razão. Não importa. Dindinha sempre concorda comigo no final. Quê? O que está dizendo? A verdade. Quero ser atriz. Quem tirou o bebê de quem caminhar? Ah, minha senhora. Isso resume as senhoras. Eu amo as minhas mãos. Com licença, certo? Com licença. Não, Dindinha. Se não fosse ele, seria outro qualquer. Seria uma nova instinto. Esse é o meu destino. Seu destino? Mas sabe o que te pede? Será o que Deus quiser. Pois olha, se for essa parede de sal mantém, eu irei contigo. Queria com isso, muito prazer. Ai, que dia diabo. Você e o meu colega com os braços. Eu vou. Oh, o teatro. A arte. Um improviso. Oh, o teatro. Ah, o teatro. A arte. A arte. O público. O público. O público. Moça tá assinada. É a nossa pinha dela. Olha aí. E a arte. Viva aqui. A arte. O público. A arte. A CIDADE NO BRASIL Entre os caixas e as patas E lá no fundo azul A noite da foresta A luz iluminou Ah, quem tá no meu bar hoje pra variar? Pão Lopes, quem? O broxado, bem-vindo de volta! É verdade, cheguei hoje! E que foi? De trânsito e cinquenta a dez Desculpe me pagar tudo Ah, pra que não puder As coisas vão por fora, meu amigo A pior é que o Voz do Paraíba Mas havia o público fera pelas companhias estrangeiras E dizer que um artista do meu na lua Não tem trabalho no seu próprio país Há dias em São Paulo Apresentei um simples poema A Ceração do Mar Todos aplaudiram de pé É verdade É verdade, né? Você estava lá, não estava? Eu estava Todo mundo se levantou Mas foi pra isso ir embora É mentira! É porque a primeira briga! E aí, não briguem! E o homem? Já chegou? Ainda não E a primeira dama? Ele já conseguiu alguma? Ah, duvido Não há primeira dama disponível Ah, eu também não sei pra que ele precisa de uma primeira dama Afinal de contas, não estou eu aqui Você Você! Não estou eu o suficiente Não, dizendo que você não tem talento Mas não pra primeiros papéis Ah, eu odeio a minha juventude inteira Ai, dramática! Dramática! Ai, dramática! Tenta aí, senta! Meu Deus, vocês não sabem como tem os danumbicudos Pelo amor de Deus Ah, com o velha dele trabalhando Que era quando eles conseguirem esses contos de vez E o jovem defe disse que faria O favor de trazer o resto no final da tarde E aí, a primeira dama? Vocês acharam alguma? Já! Sei! Quem? Não vamos contar Há tanto tempo que você está velha Então vamos para o jantar mesmo Nós? Eu Ok? Tá certo Ok Tô aí Eu sou Mas Silvia Maria Antônica Silvia 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 S tem a empresa do escritório de Nenhuma Empresa A empresa do escritório de Nenhuma Empresa Isso aqui não é o escritório de Nenhuma Empresa Não É o meu estabelecimento Ele não tá? Tá sim, vocês podem esperar Olha já novamente Aquele ali, vestido de azul, tá vendo? Não é o ator? Trazão? Trazão não, crieira É ele Aquele corpo que vai vir tanto Nos palcos, fora nos palcos Parece que ele tá sempre numa mesa de sétimo dia Nossa, mas como que já te engana? Menina, acho melhor ele ir embora Uma carreira artística Como é que eu gostei do João Barra deve dar as mãos de casa? Não, Tindinha, já estamos comprometidas Não podemos ir embora Deus queira que não te arrependa Nada poderá me suceder Minha madrinha está comigo Para proteger-me Tua madrinha? Aqui é protegê-la Eu também sou uma prata mulher Cadê de casa? Nós sempre realizamos, não é? Tá tudo certo Ah, ali está ela Quem? A nossa primeira, ela 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 Mas ela é tão Feinha Feinha E tão Desajeitada 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 Dona Margarida Me dá licença Para mim, vamos falar Obrigada Bem, então vamos tentar fazer senhoras, não é mesmo? Estão prontas? Prontas Ah, aqui está, o adentamento e a passagem tudo por sete Meu primeiro dinheiro ganho com meu próprio trabalho artístico E ganho um ótimo de trabalhar Então senhores, o que acharam? Estou pronta, mas só levo um aperto no coração E qual é? Seu Eduardo Aaaaaaah Aaaaaah 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 Mas quem é seu Eduardo? É o Luiz Fernaldi Aaaaaah Eu vou chamar de aranha Aaaaaah 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 Ah, é aqui É aqui a casa de pensão De esse maldito empresário Recebi uma carta de Laudelina Em que participava que a hoje Acompanhei a frazão Imagina uma donzela Andando sozinha com esses montes e vários Expostos a vender os aqui perigos Pois eu Eixo acompanhá-la Quem é você? Eu estou procurando o frazão Ah, eu estou te esperando Eu vou chamar Oh, seu frazão Ele já vem De cá, meu amigo De cá, já passa a dar sim Já passa o meu cabelo De cá De cá o que? Ah, o senhor vem trazer os Ah, o senhor é o senhor Luiz Fernandes de Catumbi, não é? Isso mesmo Luiz Fernandes de Catumbi Quem vem perguntar, frazão O que fizeste com a morgadinha? A morgadinha? Ela pode ir na sua companhia Na minha companhia Na sua companhia? Na sua companhia? Companhia gramática, senhor Gramática, calma, calma Mas o que o senhor deseja? Bom, eu não posso deixar uma donzela Sozinha, né? Com a sua companhia Então eu tenho que oferecer Como galã Galã? Perdão Mas eu já tenho nove E a minha folha Já está muito do que carregada Eu não preciso de ordenados? Ah, não precisa? Que interessante, não é? Mas senhor Estamos podendo dar passagem no trem Tá bem, não precisa da passagem Eu só quero fazer parte do eleito Hum, mas senhor Assim é muito interessante Não teria também um empregado Que trabalha de graça para nós? Por esse valor Já está ótimo, né? Ah, mas tá bem Como combinei com os meus criatos Nos encontrem na estação do trem Há seis horas Vou me preparar Eu vou com ela E o de guriem? O joaquim que não está em nós? Nunca Eu só posso dar cinco Cadê que me dar uma? Eu sou um avogado Ô, o joaquim Vai para o tiburi, vai De pressa Mas o tiburi já está pronto Então vai buscar Vai, anda Ah, antes que eu me esqueça Apareceu uma velhote aqui Me entregou esta carta aqui Ah, eu sou um prefeito diferente da ouro Ah, e olha Antes que eu me esqueça Ele pediu para entregar o versículo Mas de que não é esse? Que não Você que sabe Muito obrigada Apareceu a apresentação de uma peça que ele escreveu Vamos para ver então? Passamos Não sei o tempo Olha, espelha Pelo menos Onde que eu me esqueça Pelo menos Ah, eu não me esqueça Eu deixo no melhor Eu deixo no final Vamos lá Descântul Pelo menos Rou Mãe Descântul Descântul Eu não entendi realmente. Então vamos! Nossa, mas como olha-o desconvinhados? Ih, Fransom! Ah, de novo! De novo, Crianças! Bem-vindo! Vem-vindo! Vem-vindo! Vem-vindo. Ai, que fronteiro! Chega! Chegando? Ok? Finalmente! 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 Foi entendo! Obrigada! Bem! Temos uma boa notícia! Conseguimos um hotel! Um hotel do Viajão! Muito bom! Porém, não tem comida em nenhum lugar pra tanta gente! Então, estamos bem? Ah, estamos! Bem mal, né? A última artista que passou por lá deixou uma dívida de 400 milhões 785 mil 322 reis! E como que você deu por conta dessa pontinha? É porque eu... É... Eu tenho costume de entrar em sua cor! É! 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 É... 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 Ai, eu busco esse nome! Passar pro marido dela, que ironia da sorte! Vemos a volta e vamos parar no mesmo lugar! O que que tá acontecendo aqui? Boa tarde, senhor! Por acaso você não saberia de algum lugar que possa dar casa e convida para a Companhia Frazão? Companhia Frazão? Exatamente! O famoso senhor Frazão! Ele mesmo! E o que é isso tudo aqui? Fala devagar! Ai, então eu vou mandá-las para o teatro! Ai, que maravilha! Seja gentil com esse homem que eu vou procurar o Frazão! Tudo bem! Frazão! E você, senhora? Sou Aldelina! É a primeira dela? Exatamente! E o que estão procurando mesmo? Casa e comida! Ah, ok! Eu posso dar esse lugar a vocês? Você pode? Posso! Como a condição? Qual? Se apresentarem minha peça! A passagem do Maravilha! Apresentar sua peça? Outra porca para mim! Representa o primeiro! Meu Deus! Você tem que falar com o Frazão agora? Onde está? Eu não sei! Frazão! 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 Oi! Olha lá! Ui! Que peça! O que foi? Frazão? Eu mesmo? Ah, muito prazer! Seu coronel Gonzalez é um prefeito da cidade! Muito prazer! Fiquei também que vocês estão precisando de um lugar pra ficar! Sim! Eu posso dar esse lugar a você? É mesmo? Com uma condição! E qual queria? Se apresentarem minha peça! Ah, mas que interessante! A passagem do Mar Amarelo! Mas nós não temos dinheiro para figurinos e cenários! Ah! Mas não é necessário! Eu tenho tudo, veja! Eu tenho teatro! Eu tenho cenário! Eu tenho figurinos! Ah! Não é necessário! Hum! Sendo assim, como é que está feito, não é? Então, sejam bem-vindos! Viva! 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 Ah, Dona Aurelina, a tudo me resignaria. Se você me desse uma palavra de conciliação, pode esconder esse chafeto insensato, mas não me faz com ciúmes desse coronar planta de homem velho e casado. Mas não foi o senhor que me reclamou que o que eu agradasse ele? Que eu agradasse, mas não tanto, né? Tanto como? Com o sentido que ele deixe pegar sua mão assim, que deixe beijá-la assim. Só para isso! Alto lá, que ele nunca me beijou não. Pegou nela, isso pegou e disse-me umas bobagens. Mas se eu me zangasse, não teríamos o que comer. E, francamente, era preciso dar-lhe esperanças. Mas, olha, seu Eduardo, vou dizer uma coisa pra você pela primeira vez. Eu gosto do senhor. Repita a dica que me ama. Não, eu não disse que te amo, mas eu gosto do senhor. Gosta de mim? Gosto. Mas, olha, enquanto durar essa excursão, não podemos ter afeto algum entre nós. Porque nossa vida é toda normal e eu virei fazer algumas coisas que não parecerá a eu. Mas é tudo normal. Tudo bem. Então, a partir do baile do Paraíba, pode me considerar sua noiva. Tudo bem. Eu precisava desses tiramentos. Oi, Juliana! Ai, quem está me chamando? Espere. Estou procurando descansar. Estou muito bem, tá? Verdade. Tudo bem. Eu não sei se você acha que eu estou no cerco, mas toda ele não resta. Eu não vou aderir para a minha mulher se calcou-se de verdade. Com licença, aqui é a casa da dona Gertrude? Sim, senhor. E o senhor é empregada? Não, é um senhor. Você está assistindo aqui? Assistindo? Pergunto se você está assistindo, se o senhor é o hóspede dela. Sim, eu sou o hóspede dela. Eu queria falar sobre a companhia de teatro do seu Frazão, da dona Gertrude. Dona Gertrude, você é a dona da casa de peção. Frazão é dona da companhia de teatro. E quem você quer falar? Chame o Frazão. Frazão! Frazão! Olha, vamos passar o seu... Bem-me-se. Bem-me-se. E ele está no trono, já? Seu Chiquinha disse que paga tudo. Mas ele paga? Paga. Filha! Foi o que eu queria dizer que ele ia destacar um pouquinho. Uma carta? Vamos ver. Pode ir embora. Pode ir, tá? Obrigada. Tchau. Ai, meu Deus. Ah, eu queria se for apresentar uma passagem do Guarapalhão. Relaxa, que interessante. Passamos o Guarapalhão. Vamos, né? Vamos. Vamos, Guarapalhão. Que era a intimidade. Que bom. Ah! Bom dia, caríssimo artista. Bom dia, Daniel Dor de Passar e do Guarapalhão. Ai, meu Deus. Não, meu Deus. Por que não? Calma. Não, fala. Não. O que aconteceu? Desisto de ser dramaturgo Vou queimar a passagem do Mar Amarelo Queimala? Sim Mas não pode E por que? Perdei a mulher toda brasileira Que não pode se apresentar em bons miúdos Ah, tá, tá bom Mas não é sobre isso que vem falar Eu só esqueci Não posso mais arcar com os custos de sua companhia O que? Como assim? Como é isso hoje? Ah, sinto muito, tá muito caro Não, sim Como é que o Mar Amel? Imagina o público que aplaudindo Flores caindo perante o tremor Teria falado em poucos dias Para ser mais exato? Em dois dias Dois dias É, eu queria fazer isso aí Olha o próprio desastre Ah, tá Então tudo bem Apresentem a peça Ah, então eu sou em Maracar com os gastos? Não! Eu sou em Maracar com os gastos Mas eu não fiz nada Como que vamos fazer tudo? Sim Vem pra cá Não foi minha Não, não, não Não, não Não, não Não, não É horrível Que que o Maracem fez? A Lua me caiu Acredite que era pra valer A Lua me caiu Acredite Laudelina Seja boazinha pra mim Olha se sua esposa visse Não, não, não Não, não Fala da minha esposa É uma fúria Seja boazinha pra mim Estarão felizes, Laudelina Eu sou rico Muito rico Para mim não peço nada Mas para meus companheiros Que se encontrem numa situação desesperadora Pouco me entorta Seus companheiros Só tu me interessa, Laudelina Me dá um beijo Olha que eu grito Não grite Me dá um beijo Me dá um beijo, Laudelina Laudelina E o Eduardo 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 É um cara artista Estou inquieto O que aconteceu? Se Dona Laudelina Resolve cumprir Sua promessa De falar com a minha esposa Um frito Coronel Não se preocupe com isso não Tá? Todo mundo estará Arrumando as malas A gente fica aceso Fica aceso? E para você ir, é Não se preocupe Tudo controle Ah, então Eu não sei dizer Ele é muito aceso Vamos lá Conseguir Brilha 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 Estrelinha Quero ver Você brilhar Brilha 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 Estrelinha Quero ver Você brilhar Terminou? Ai, lindinha Todos aqui são tão amáveis Deve ser de verdade Estão muito amáveis Ai, lindinha Todos aqui são tão amáveis Tudo acontecendo E tudo bem E aí Eu já fiz tudo pra desagradar Estão muito amáveis Estrelinha E aí Fim Canteio Doce 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 Cole Doce 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 Boa noite, minhas senhoras! Boa noite! Boa noite, seu coronel! O que você está fazendo aqui? Só vim apreciar o luar dessa varanda, mas eu vou me deixar. Boa noite, Lauderina! Boa noite! Boa noite, seu coronel! Boa noite, dona Rita! Olha que lindo que ele veio me entregar! O que é isso? Eu não sei, eu acho que é uma carta! Uma carta? É! Que desafio! Eu vou entregar ela para o Eduardo! Tá louca, eu quero acabar o escândalo! Eu não tenho razão, mas o que iríamos fazer? Claro, restituir a carta de patife, mas nem abrir! Não foi nada! Ainda está, olha! Seu prazer, eu quero te mostrar uma coisa! O coronel passou aqui e me deu essa carta! Uma carta? Olha, deixa eu ver essa carta! Não, não! Não, não! A gente resolve isso! Ah, então eu vou dar nada aqui, calma! Vai demorar isso aqui! Olha, olha! Não dá isso! Calma! É André! Não é André! Tem um nó! Ah, tem um nó aqui! O quê? Losto! Eu não sei! Está aqui! Meu Deus! Foi uma coisa! Eu acredito que você chegou! É? Vamos lá! Minha donata aqui, obrigada, calma. Minha donada? Ah. Obrigada. Minha donada? Danita, tanta noite, a meia noite, estarei te esperando no querido quarto, foi lá todos estarão dormindo e aí tem um exemplo com dois contos de reis dois contos de reis me estarei esperando quando a vossa espera te adoro loucamente se chamando leãozinho como que fazia? mais um minuto senhora o que fazemos? não se preocupe com isso nós vamos resolver essa situação mas primeiro eu precisaria divertir a sua dona Londrina eu? o seu mesmo? sim deixe que resolveremos essa situação pode deixar que nada acontecerá com você boa noite este é pra dona dos diabos Dindim e o que vamos fazer? vamos esperar provavelmente ele vai mandar a nossa garida no seu lugar então vamos dormir vamos ai eu estou de fato pedindo um toque de vela ai que é uma mulher chata ai que demora mas não tem problema o amor mesmo nas escuras tem graça Música Música Ele não falou de mim, credo! Laudelina, agora que deu o primeiro passo, não pode recuar! Não, não, não! Obrigada, tudo bem! Tchau! Ai, meu barco do chique! Ai, mas a Laudelina! A Laudelina não me paga! Ai, não me paga! Que é uma falsa! Me paga! Um! Um! Dois! 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 Três! Dois! 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 Bom, eu acho que agora dá pra começar a brincar com os meus brinquedos.